Pelo sexto ano seguido, o projeto Praia Sem Barreiras da Prefeitura do Recife viabiliza o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida ao banho de mar. O projeto acontece na Praia de Boa Viagem e comemorou o Carnaval também. Olha a Graziella toda charmosa de mulher maravilha. Ela veio com a mãe participar do projeto Praia Sem Barreiras promovido pela Prefeitura do Recife. Foi a primeira vez que a pequena, que tem microcefalia, entrou no mar. Uma experiência maravilhosa para a família. Ela começou a bater as pernas, começou a gritar. Eu pensei que ela ia chorar, né? Água fria, gelada. Mas não, tranquilo. Ela gostou. Amou, amou. Este já é o sexto ano do projeto, que acontece todas as sextas, sábados e domingos na Praia de Boa Viagem. O objetivo é promover a inclusão social para pessoas com deficiência. Cadeiras especiais, adaptadas com o apoio de monitores, são disponibilizadas para os banhistas. São milhares e milhares de pessoas que tiveram a oportunidade de tomar o banho de mar e nunca tinham tido. Hoje mesmo, a gente está aqui completando seis anos, mais dois banhistas novos, duas pessoas que nunca tinham tido a oportunidade de tomar o banho de mar e tomaram banho hoje aqui no Praia Sem Barreiras. A gente está fazendo aqui também uma festa de Carnaval com eles para comemorar isso. O projeto é muito importante para a inclusão da pessoa com deficiência e o acesso de banho de mar assistida. Todo cidadão tem direito a um banho de mar e pode ter acesso a esse projeto. Juscileide veio de longe, de Lagoa Grande, Sertão do Estado, só para proporcionar ao filho, que tem paralisia cerebral, um dia diferente. Foram quase 12 horas de viagem, mas um esforço que valeu a pena. Eu gosto demais da água e é bom, as pessoas aqui ajudam. Os instrutores estão de parabéns, estão bem preparados. A prefeitura também está de parabéns. Enfim, a equipe é maravilhosa mesmo, estão todos de parabéns.